Olá, meninos, meninas! Boa tarde, bom dia, boa noite! Hoje eu vou fazer um laço, aliás, eu já fiz o laço, né? Eu fiz esse lacinho combinando com esse vestido, né? Que é o vestidinho da minha neta. E eu fiz esse lacinho bem fofinho pra combinar com esse vestido. O espaço aqui é pequeno, não dá pra eu mostrar o vestido todo, né? É, mas ele é de três cores. Ele tem verde, mas eu não coloquei o verde no laço pra não ficar muito apapagaiado, certo? Porque esse é o vestido, deixa eu ver aqui. Opa, um vestido. Ele tem... Ele é bem... Opa, gente, desculpa, tô balançando. Como eu disse, o espaço é pequeno. Ele tem esse laço aqui, ó, na frente. E eu queria um lacinho pequeno, né? Que combinasse, né, com o vestido. E como a minha neta, ela é pequenininha, tem um rostinho pequenininho, aí eu fiz o lacinho pequenininho, ó. E ficou, gente, combinando, ó. Ficou perfeito, né? Então, é... Resolvi trazer o passo a passo dele pra vocês. Deixa eu tirar aqui. E vou fazer outro combinando com outro vestido dela. Agora, eu vou fazer um combinando com esse vestido, ó. Ele tem as bordinhas rosas, ele tem uns lacinhos rosas aqui, ó. Aí, eu vou fazer o mesmo modelo desse lacinho, combinando com esse vestido. Ele é um vestido azul, com essa gola branca, as bordinhas rosas, os botões deles são rosas, ó. E, como eu já mostrei, ele tem os lacinhos rosas. Então, eu vou fazer um vestidinho pra ela usar... Aliás, vou fazer um lacinho pra ela usar com esse vestidinho. Então, vou... Bora lá! É... Fui guardar os vestidos. Então, ó. O lacinho é um lacinho bem meigo, né? Como eu já disse, ela é pequenininha. Ela tem um rostinho pequeno. Então, não combina laço grande. É o que é que eu fiz. Cadê a trena? Pra fazer esse lacinho, ele é um lacinho bem facinho de fazer. Porém, eu vou tá usando seis pedacinhos de fitas com 21 centímetros, certo? Seis. Aqui tem três, ó. Eu botei o rosozinho por dentro, porque como o que tem de rosa no vestido é muito pouco, então, só vai aparecer isso aqui, ó. Só vai aparecer essa partezinha aqui rosa, certo? Que vai destacar o azul e o branco. Por isso, eu tenho aqui, é... Seis pedacinhos com 21 centímetros. Tá aqui branco, ó. Vou deixar o branco aqui dentro. Vou deixar o azul aqui fora. E o rosozinho vai ficar aqui dentro, que vai ser o mais discreto que vai ter, certo? Vai ser o roso. A fita é a número nove. Estou usando o gorgurão, mas você pode fazer com o ceitinho também. Então, bora lá. Pra começar, eu marquei aqui 4 centímetros. Juntei as fitas todas, ó. Elas estão todas juntas aqui. Um lado tá selado, porém, o outro não está. Ó, 4 centímetros. Tanto desse lado, quanto desse outro lado, ó. 4 centímetros. Certo? Então, ele é um laço que o lado vai ser tudo para o mesmo lado que eu vou fazer. Então, como é que a gente faz? O branco vai ser o que vai se destacar aqui no meio. Eu vou pegar ele nessa posição. Bem simplesinho de fazer, gente, ó. Vou pegar aqui o meu branco. Vou fazer isso, ó. Certo? Trago pra cá. Vou pegar... Gente, eu tô rouca. Se eu espirrar daqui a pouco, eu tô fanhosa também. Tô tossindo. Se eu espirrar daqui a pouco, vocês me desculpem. Ó. Peguei o rosa aqui no meio, ó. Trouxe aqui também. Agora, eu vou pegar o azul, ó. E vou trazer aqui também, ó. Notem que ficou... Assim. Ó. Ficou assim. Eu posso pegar um biquinho de pato... E segurar aqui, ó. Certo? Vamos para o outro. Branco. Primeira cor é o branco. Pego, trago, ó. Retinho. Pego o rosa também, ó. E faço esse movimento, ó. Trago aqui também, ó. Retinho. Agora, eu pego o azul, ó. Faço do mesmo jeito, ó. Trago aqui. Ficando todos iguais. Certo? Pego um outro biquinho de pato também e coloco aqui. Dá só uma pausa aqui. Tem pausa aqui pra tirar os cachorros ali, que eles ficam latindo. Não pode ver ninguém. E não é nem ninguém aqui, não. É as pessoas que vão passando no hall ali. Ó. Aí, agora, gente. O que é que a gente faz, ó? Pego todas as pontinhas aqui, ó. Só faço trazer aqui, ó. Tiro aqui esse biquinho de pato, ó. Trouxe aqui, ó. Certo? Ficou assim. Tiro aqui também. Pego essas fitas aqui tudinho e boto aqui pra trás, ó. Ó. Aí, eu solto aqui, ó. Certo? Pego o mesmo biquinho de pato aqui. Aí, agora. Ficou isso aqui. Aí, o que é que eu faço? Pego ela nessa posição. Boto esse dedo aqui, ó. Ó. Empurro aqui, ó. Ó. Ficou assim, ó. Eu ajeito aqui. Trago aqui mesmo pra pontinha, ó. E ele ficou aqui. Aí, eu tiro tudo aqui. Porém, antes, eu vou selar aqui agora, porque eu não tinha selado, né? Então, eu vou selar aqui pra não desfiar. Por que que eu não selo tudo junto? Porque a gente vai botar uma por uma. Aí, agora sim. Eu ajeito aqui. Ó. Ficou assim. Ó. Ok? O outro é o mesmo jeitinho. Pego aqui tudo junto, ó. Aí, trago aqui, ó. Trouxe pra cá, já tiro isso aqui, ó. Tiro esse biquinho de pato aqui. Pego a fita aqui, passo aqui pra trás. Ó. Pego aqui, ó. Notem que tá tudo solto, ó. Tá vendo? Só dar uma ajeitadinha aqui. Pronto. Ó. Aí, agora, eu vou dar uma selada aqui. Só pra ela não desfiar. Não vou selar junto, porque... Pra não dar aquela barriguinha na fita, certo? Ó. Tá tudo juntinho aqui. Aí, eu pego. Ó. E empurro aqui, ó. Faço... Boto esse dedo aqui, ó. E, ó. Faço isso. Agora, eu vou ajeitar aqui, ó. Vou medir aqui pra ver se tá do mesmo tamanho. Aqui, deu uma sobrinha no branco. Vou tirar. Vem. Pronto. Ó. Vou ver se tá tudo do mesmo tamanho, ó. Tá? Tudo do mesmo tamanho. Aí, eu vou aqui e boto aqui o biquinho de pata aqui, ó. Pronto. São duas partes iguais. Agora, a gente vai alinhavar. Dei minha linha em agulha. A minha cola quente já tá ali. Já está, é... Aquecendo ali. Aí, eu vou dar aqui um ponto. Só ajeitar aqui. Inventou de passar um doido ali na rua, agora. Um. Dois. Ó. Terceiro, eu vou dar bem aqui, ó. Um. Dois, ó. Terceiro, eu vou dar bem aqui, ó. Vai pegar bem aqui. E aí, eu vou dar bem aqui. O último ponto, mais um ponto. E o último aqui, ó. Aqui, eu não prendo, certo? Só cortar essa sobrinha aqui. Pra não ficar dando diferença na hora de colar. Você não prende aquela... Aquela partezinha, certo? Que fica solta, ó. Aí, agora, a gente vai franzir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que ele fica? Só dá mais um pontinho pra segurar bem. Tente dar os pontinhos tudo do mesmo tamanho. E também a mesma distância e não, como é que se diz, dando muito espaço, tipo, um ponto pra um lado, um ponto pro outro. De tudo retinho, tá? Pra que as ondazinhas fiquem tudo igual. A linha deu um nozinho aqui. Pronto. Ele fica assim. Ó, como eu disse, o destaque do rosa que eu queria era bem discreto, porque o que tem no vestido, o que tem menos é o rosa, ó. Certo? Vamos alinhar a outra parte. Se você quiser botar uma base, você bota. Se não, eu até fiz um com base, mas o que eu fiz não saiu do jeito que eu queria. Porque, na hora que eu tava fazendo, eu não prestei atenção que o que eu queria que destacasse menos era o rosa. Aí, foi o que eu destaquei mais. Por isso que eu não... Por isso que eu vim fazer um outro. Porque ele não saiu do jeito... com a combinação que eu queria. Ele vai servir, lógico, pra um outro... com a outra ocasião. Isso é. Se eu não vender ele logo, né? Porque a minha neta amanhã, ela vai pro aniversário usando esse daqui. Esse azul aqui, certo? Então, minha neta é a minha modelo. Eu não boto foto dela... eu não exponho foto dela pra não... Eu não gosto de expor minha neta, mas... Ela é a minha modelo... visual aqui. Aqui mesmo. Sem mídia. Pronto, agora eu vou puxar. Vou travar a linha. Minha garganta tá querendo coçar já. Vamos ver se tá tudo da mesma largura. Está ótimo. Então, vou finalizar dando mais um... Um pontinho aqui. Iron e Yankee, vocês não vão latir. São dois cachorrinhos que eu tenho aqui. Duas bênçãos. É o Iron e o Yankee. Certo? É um Chinouse. É um Chinouse. É um... É um West. O Chinouse é aquele gasgueto e o outro entra no ritmo. Prontinho, gente. Prontinho, gente, ó. Agora, só ajeitar aqui um pouquinho, trazer aqui... E a cola já tá no ponto aqui. E a cola já tá no ponto aqui. Pronto. Ó, aqui ele fica assim. Assim. Vou botar essa linhazinha aqui. Aí, eu quero que ele fique fechado. Eu não quero que ele fique aberto. Eu pego e boto um pouquinho de cola quente aqui. Um pouquinho de cola quente. Aqui também, ó. Eu não quero que ele fique levantado. Aí, eu faço isso. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Mas, esse aqui, eu não vou precisar porque ele já tá bem... Ele já tá bem certinho. Ficou... Ficou bem legal. Aí, agora, eu vou fazer o acabamento. Vou fazer o nozinho, certo? Porque eu acho que fica mais legal com o nozinho. Mas, você pode tá botando aquele... Finalizadorzinho, né? Ah, o meu biquinho de pato, ele já tá aqui. Vou tá usando aqui um biquinho de pato... De cinco centímetros e meio. Certo? Ó, meu nozinho vai ser esse. Eu dobro aqui a fita. Eu espero que eu tenha cortado o tamanho suficiente. Passou um pouquinho de cola aqui pra fita não escorregar, ó. Aqui também, ó. Faço isso. Só mesmo pra fita não escorregar na hora que eu vou dar o nó. Pronto. Agora, eu vou dar o nó. Pego por aqui, ó. Passa aqui. Aí, quando ela tá aqui dentro, eu giro ela, ó. Vai ficar bem... Espero que seja o tamanho. Senão, eu vou ter que fazer outro, que eu não medi. Vou cortar essa sobrinha aqui. Eu vou fazer do mesmo jeitinho. Vou cortar aqui. Ó. Vou botar o biquinho de pato. Gente, essa é uma... Não sei se isso é grito, uma crise alérgica aqui. De noite, eu falo que eu não dormi, tô sinto. Tô tomando antialérgica, senão eu não dormia. Na verdade, aqui todos pegaram. Primeiro foi meu filho, depois minha neta, minha nora. Eu... Talvez, porque seja mais forte, peguei por último. Ó, gente. Vai ficar assim. Eu vou botar um pouquinho de cola aqui no meio. Eu centralizo o nozinho mesmo aqui, ó. Pronto. É, agora eu dou uma afastadinha, ó. Afastadinha aqui. Então, aqui com um pouco de cola, ó. Abra o meu biquinho de pato. Ó. Do mesmo jeito eu vou fazer. Tô uma afastadinha aqui, ó. Deixa eu só ver se vai passar muito. Não, vai não. Aí, bota aqui. E... Dou uma queimadinha aqui pra tirar o excesso, ó. Aí, eu já finalizo aqui, ó. Eu tenho clientes que mandam a foto dos vestidos pra mim. Aí, eu... É... Através do vestido, da foto do vestido, eu vejo qual é o laço que combina. Né? Qual é a cor que vai combinar. Tá? E... Faço o lacinho. Ó. Ficou lindo. Do jeitinho que eu queria, ó. O... Como é que ficou. Certo? Aí, você dá uma... Uma achatadinha assim, ó. E tá pronto o lacinho, ó. Nozinho. Ó. Eu achei lindo. Espero que vocês tenham gostado. Gostando aí, já deixa o joinha. Deixa aí um comentário, né? Se você gostou. O que é que você achou do lacinho, do tamanzinho, que é um lacinho bem, bem pequenininho, bem... Deixa eu só ajeitar aqui. Um lacinho que vai combinar com branco, com azul, vai combinar com rosa, né? Ó. E vou mostrar o outro que eu fiz. Eu botei uma base nele, ó. Tá vendo? Eu botei o rosa se destacando, né? Ele tá numa basezinha, ó. Você põe uma basezinha de catavento, ó. Certo? Eu achei lindo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.